Galera, parada hoje é a seguinte, cara, eu tô aqui extremamente nervoso, ansioso, doido pra abrir essa caixa, essa embalagem e poder apresentar pra vocês esse smartphone e poder conhecer também, afinal de contas eu tô aqui apresentando, mas eu fico ansioso também, eu quero conhecer, eu quero, sabe, quero ver, quero testar, assim como vocês também. Então pra mim aqui, essa sensação de ansiedade, né, de querer abrir o produto, isso é igual pra mim, tá? Eu quero que vocês saibam disso. Então eu tô aqui extremamente nervoso, ansioso, querendo abrir a embalagem desse smartphone aqui que eu trago pra vocês, o Huawei P40 Pro Plus. Galera, essa maravilha aqui com exclusividade mais uma vez aqui no canal, por esse motivo eu vou pedir pra você deixar o seu like no vídeo, se você não tiver inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, participem das minhas redes sociais, dos meus grupos de cupons e promoções, vai tá tudo aqui na descrição do vídeo, inclusive tá rolando sorteio gratuito pra vocês lá no Instagram de 5 unidades da Xiaomi Mi Band 5. Top, de graça e muito fácil, qualquer um pode concorrer, pode participar. Caso vocês queiram comprar esse smartphone diretamente da China, eu vou deixar o link pra vocês aqui de uma loja confiável dentro do AliExpress e eu vou deixar também, lógico, como sempre, os links e instruções pra vocês participarem da rifa desse smartphone. Muita, a maioria das pessoas não vão conseguir ter acesso ao comprar um aparelho desse, mas a rifa em si, ela possibilita isso pra todo mundo, pra grande maioria das pessoas poderem concorrer a esse sorteio e ganhar uma máquina dessa incrível, igual que eu tenho aqui em mãos. Galera, configurações muito tops, eu não vou falar agora pra vocês, vou falar durante o vídeo. A Play Store eu vou instalar também depois pra não atrasar o vídeo, mas o vencedor da rifa, fique tranquilo, vai receber já com tudo atualizado, a Play Store instalada pra poder utilizar no Brasil. Enfim, galera, vamos lá pra esse vídeo logo que eu tô doido pra abrir essa embalagem. Espero que vocês gostem, isso aqui tudo é feito com muito amor, com muito carinho e de coração pra vocês, beleza? Bora lá então pra esse unboxing, primeiras impressões, review inicial do monstro top de 2020, o Huawei P40 Pro Plus. Partiu! Tchau, tchau, tchau! 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 Galera, configurações desse rapazinho aqui, 8 GB de memória RAM com 512 de armazenamento, todas as bandas, todas as frequências do 4G, 4.5G, banda 3, banda 7, banda 20, 28, vamos remover aqui esse plástico, uma tela de 6.58 polegadas OLED com refresh rate de 90 Hz e HDR10, é uma tela incrível, tá gente? Incrível, fantástica de linda, aqui naquele estilo waterfall, as bordas descendo aqui, câmera dupla frontal, sensor principal 32 megapixels e mais uma câmera TOF 3D, lembrando que esse cara aqui filma 4K, 60 fps na câmera frontal, galera, é um monstro. Kine 990, a construção dele é toda em cerâmica, a traseira e as laterais, tá? Ele tem proteção Gorilla Glass 6 na frente e a lateral e a traseira são em cerâmica. Aqui em cima a gente já vê o sensor infravermelho, microfone redutor de ruídos, nessa lateral o botão Power, estilizado, aqui um vermelhinho, volume mais e menos. E aqui embaixo, alto-falante, USB tipo C, carregamento de transferência de dados, microfone, então galera, aqui a gente tem a gavetinha, que é aquela gavetinha híbrida, tá? Dois nano SIM cards dos dois lados aqui, ou então um nano SIM e desse lado aqui um NM card, que é aquele cartão de memória produzido, fabricado pela própria Huawei, tá bom? Então, vou colocar aqui de volta, nessa outra lateral a gente não tem nada, lisinho e vamos conhecer aqui a traseira do smartphone, galera. Um, dois, três e... Tá na mão, cara, meu Deus do céu, não faz isso comigo, cara, que aparelho lindo, cara, que aparelho lindo. Olha essas câmeras, olha isso. Aqui dando um detalhe pra vocês, aproximei o zoom pra vocês poderem ver essa beleza, essa obra de arte aqui. Câmera Leica, galera, são cinco câmeras que tem nessa traseira aqui. Sensor principal de 50 megapixels com abertura f1.9, que faz aí vídeos em 4K, 60fps, câmera lenta, slow motion a 7.680 frames por segundo, zoom ótico de 10x, zoom híbrido de 20x e zoom digital até 100x, cara. Uma câmera periscópica de 8 megapixels, uma terceira câmera também de 8 megapixels telephoto, quarta câmera de 40 megapixels ultra-wide mode e a quinta câmera é a câmera TOF 3D pra fazer o desfoque nos fundos. Galera, estamos aqui diante do melhor conjunto de câmeras já produzido por um smartphone em toda a história da humanidade. Esse momento pra mim é épico, cara, eu tô aqui muito, muito, muito emocionado, cara. O aparelho é lindo, é um monstro, é uma máquina, sem dúvida alguma, um dos mais bonitos que eu já trouxe aqui pro canal. Deixa eu tirar esses adesivos aqui. Agora sim, ó, sem dúvida, um dos mais bonitos smartphones que eu já trouxe aqui pro canal. E, cara, melhor conjunto de câmeras já produzido em toda a história desse planeta onde nós vivemos e conhecemos como planeta Terra, cara. Olha que orgulho isso, olha que sensação top essa de ter esse aparelho aqui em mãos, cara. Bom, vamos lá. O aparelho tem 4.200 mAh de bateria com carregamento turbo. Deixa eu ligar aqui e dar um zoom out pra gente voltar aqui o vídeo. Ele tem 4.200 mAh de bateria, carregamento turbo de 40 watts, carregamento wireless de 40 watts também e o wireless reverso de 27 watts. O wireless reverso é aquele que você conecta, conecta não, aproxima outro smartphone ou outro dispositivo que aceita carregamento wireless. Você aproxima ali, coloca e ele vai transferir a energia dele pro outro dispositivo. 27 watts de potência nessa transferência. Certificação IP68. Aqui, galera, versão global, tá? Deixa eu botar aqui, ó, português, Brasil, pra vocês poderem se certificar aí. Olha que frente linda, cara, linda. O aparelho é um show, cara, é um espetáculo. Bom, galera, tá na mão aqui todo configurado o nosso Huawei P40 Pro Plus. Vou adiantando pra vocês algumas coisas aqui. Não instalei ainda a Play Store, ok? É um procedimento que eu já fiz até vídeo aqui. Tem tutorial meu aí no canal. E eu não vou fazer agora, enfim, vou gravar logo o vídeo pra poder publicar pra vocês. Mas o vencedor da Rifa já vai receber com a Play Store instalada. Isso eu garanto, beleza? Agora, uma coisa interessante aqui nesse P40 Pro Plus, que a Huawei já deu uma incrementada aqui. Agora, aqui na App Gallery, que é a loja de aplicativos da Huawei, você já encontra muitos aplicativos aqui, tá? Disponíveis que a gente utiliza bastante aí. Deixa eu voltar aqui e pronto. Aqui é a tela principal. Tá vendo? Você tem vários aplicativos aqui que já tá acostumado a utilizar e ele já disponibiliza pra você fazer o download aqui direto. O que não tiver aqui, você pode realizar a busca, por exemplo, aqui. Deixa eu botar aqui como WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, tá aqui, WhatsApp, e fazer a busca. Ele já vai dar aqui alguns locais pra gente fazer, ó, aqui o download do app direto da página do WhatsApp, do site, tá? Ele vai abrir aqui o navegador e você vai fazer o download do APK. Ele faz isso com vários aplicativos aqui, então não é tão difícil não, tá? E outro detalhe que eu achei também interessante, quando você abre o navegador, aqui ele agora abriu o WhatsApp, lógico que eu vim pra cá, né? Na página inicial, olha aqui o que ele coloca, eu configurei como português Brasil, né? E já abre pra gente aqui direto, ó, Google, YouTube, Globo, Amazon, OLX, Mercado Livre e mais. E se você fizer o login ali ainda, aqui, ó, Correios Brasil, olha só, top. E se você fizer o login, ele te dá ainda sugestões, aqui a Netflix, te dá sugestões de notícias, ó, bancos, Santander, Itaú, Banco do Brasil, pô, legal, cara, show de bola. É sinal que a Huawei tá tentando de alguma forma, né, acabar com esse problema aí. Bom, aqui é uma interface bem simples, tá? Que a gente já conhece da MI rodando no Android 10, aqui em Sistemas e Atualizações, Atualização de Software, e vai verificar se tem algum pra fazer o download, já tá atualizado. Rodando no Android 10.1, que é o mais recente aqui pra ele, tá? Então aqui é bem simples de você utilizar, não tem dificuldade nenhuma com a MI, é bem tranquila. Aqui, galera, em aplicativos que já vêm instalados, tá? Em ferramentas aqui, a gente tem carteira, contatos, meteorologia, calculadora, gravador de som, encontrar o telefone, espelho, controle remoto aqui, pra você poder utilizar o sensor infravermelho, ferramentas do SIM, bússola, esse outro buscador aqui. Realmente poucos aplicativos que já vêm instalados aqui, tá o Office também já vêm instalado, o Translator também aqui. Enfim, essenciais aqui pra você poder utilizar o seu smartphone sem ter problemas, tá certo? Quando a gente puxa aqui a barra de notificações, tá aqui com acesso rápido, né? A gente tem conforto de olhos, não perturbe, projeção sem fio, conexão NFC já tá ativada aqui, eu vou desativar também. Modo escuro, você ativa por aqui, direto, aí que show. Dados móveis, modo avião, Huawei Share, pra você compartilhar arquivos com outros dispositivos, gravação de tela, ativar ou desativar o 5G também aqui embaixo. Enfim, completo aqui. Aqui agora o desbloqueio de digital, encostou na tela, desbloqueia, muito rápido, tá? Muito, muito, muito rápido mesmo, cara, top. E aqui agora o desbloqueio facial, vamos lá? Olhou pra mim também, instantâneo, automático aqui, já desbloqueia também. Galera, a gente vê que ele traz uma película aplicada aqui na tela, já uma película fininha, mas ele não vem com nenhuma case, tá gente? Não tem nenhuma case, infelizmente. Vou tentar comprar uma, não garanto, vou tentar comprar uma aí pro vencedor da Rifa, mas por enquanto, sem case. Vou dar um zoom pra vocês poderem ver o detalhe do acabamento de construção desse smartphone, cara. Se vocês poderem ter uma ideia junto comigo aqui, olha isso. Do que que é essa beleza dessa tela, dessa construção, desse acabamento, desse design. Olha isso, cara. Que aparelho lindo, cara. Que obra de arte. Show. Muito, muito bonito, cara. Muito top. Vamos voltar aqui agora. E aqui eu vou mostrar pra vocês agora o teste de Antutu, que eu realizei já no aparelho. Nesse Kirin 990. 472 mil, uma excelente pontuação. Vai rodar tudo. Uma GPU da Mali G76. Vai rodar tudo de boa. Você não vai ter problema nenhum também com isso de travamento e engasgamento. Vou fazer um testezinho rápido aqui do Free Fire. Vocês poderem ver também. Deixa eu dar um zoom aqui na lente. Vamos ver aqui as configurações. No gráfico aqui, já tá no Ultra. O brilho. Vamos ver aqui brilho clássico, brilho mais forte. Ok. E vamos ativar tudo que tem aqui, tá? Beleza. Vamos sair aqui agora e vamos jogar. Vamos iniciar aqui a partida. Bom, já estamos aqui, ó. Aproximar, sair. Vocês verem que não tem nenhum tipo de lag, tá? Nada. Travamento, nada, nada, nada. Vou correr aqui, ó. Vamos pra lá. E agora aqui o testezinho do avião que eu faço sempre pra vocês aí, tá? Vamos rodar aqui primeiro devagar. E agora vamos dar uma acelerada aqui. Vocês podem ver que não tem engasgo nenhum. Que não tem problema nenhum. Que o aviãozinho não trava. O gráfico não trava. Não engasga. Rodando maravilha aqui no Kirin 990 5G da Huawei. Mostra. E vamos aqui fazer um teste de áudio. Vamos acessar aqui o YouTube. Vou colocar aqui o som. Nossa, som alto pra cacete. É um som muito alto. Eu já ia abrir a tela aqui. Não vai abrir porque eu tô no navegador, tá, gente? O som, ele... Não sei se é um som estéreo, tá? Eu acho que tá aparecendo aqui um som mono, ok? É porque a chamada dele, ele não tem speaker de chamadas aqui, né? Então, o som ele sai por debaixo da tela, tá vendo? Então, a princípio aqui pra mim não tá aparecendo que tenha som estéreo, tá? Mas, enfim, o som é alto pra cacete. Não vai ter problema nenhum com áudio, tá? O som é muito alto. Nossa, o som é alto demais, demais. E vamos ver aqui as câmeras que vocês tanto querem conhecer. Vamos lá, galera. Eu já fiz aqui algumas fotos e vídeos, mas vamos dar uma passada aqui rápida pra vocês poderem ver, tá? Abertura, o modo noite, o modo retrato, o modo foto normal, o modo vídeo. Lembrando que ele faz vídeos a 4K, 60fps na traseira e na frontal. Modo Pro pra você regular tudo manualmente aqui. E no mais, a gente tem câmera lenta, panorâmica, foto preta e branca, lentes com inteligência artificial, pintura de luz, HDR, lápis de tempo, adesivos, documentos, subaquático pra você tirar com aquele acessório que é uma case que vende aí, tirar fotos debaixo d'água, exibição dupla e alta resolução. Aqui, quando a gente vai pra foto, vamos ver aqui nas configurações. E já tá tudo configurado também, resolução de vídeo, enfim, já tá tudo preparado aqui. Vamos lá que vai começar o espetáculo de fotos e vídeos desse smartphone. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui galera, câmera traseira P40 Pro Plus. Vamos testar o foco aqui, filmando a 4K 60fps. Vamos dar uma caminhada aqui e vamos ver como é que se comporta o aparelho com estabilização. Cores lindas aqui na tela pra mim, vamos ver como é que vai sair na gravação. E estabilização aqui também, segurando com uma mão só e caminhando com a mão direita, ok? Aqui vamos no céu, aqui embaixo, vamos ver o foco. Pegou também, foco bem rápido, tá? Show de bola, show de bola. Vou fazer com a frontal agora aqui. Aqui também galera, câmera frontal filmando a 4K 60fps. Vamos ver aqui o HDR, pra ver, tá? Enquanto a gente tem esse sol aqui, que não é sempre que a gente tem acesso a isso. Tá aí já batendo na tela direto, vamos caminhar um pouco aqui, pra gente ver a estabilização caminhando. Porra, linda, hein cara, linda. Imagem, né? Não, eu também, mais ou menos, né? Já fui melhor, mas a imagem tá um espetáculo, cara. Vamos pegar ali do sol, sol batendo aqui, pra gente poder ver, vamos lá. Tô gostando da estabilização aqui da frontal, ó. Sol batendo direto aqui no rosto. E agora ali, sol lá em cima. Pô, maravilha, hein? Churrasqueirinha, vai cantar fim de semana, ó. Se prepara. Muito boa a câmera, muito boa, show. E aí, galera, algum comentário pra fazer sobre esse smartphone? Acho que não, né, cara? Cara, que máquina, que aparelho incrível. Sem comentários. Vídeos sensacionais, fotos maravilhosas, cores muito reais, cores fortes, vivas, tanto na tela, quanto nas imagens também. Gostei muito de tudo aqui. Não é à toa que é considerado hoje o melhor smartphone do ano de 2020 até então, cara. Até esse vídeo ser publicado, é considerado o melhor smartphone. Então, não é à toa que os especialistas confirmam isso. E eu tenho aqui em mãos essa máquina, esse monstro. E posso assinar embaixo pra vocês, cara. Que aparelho incrível. Que top, que máquina, cara. Enfim, faz parte. Não posso me apegar. Tenho que me acostumar. Já era pra ter me acostumado com isso. Mas que dá um gostinho, porra na boca, dá, cara. Olha isso. Vamos de novo aqui pra vocês poderem ver a traseira desse aparelho. Toda em cerâmica. Deixa eu colocar mais próximo aqui pra vocês aí. Toda em cerâmica. Aqui, versão sensor laica. Olha isso, cara. Que top. Cinco câmeras. Mas foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe aquele like aí. Compartilhe bastante também pra que todo mundo possa conhecer um pouquinho mais do melhor smartphone de 2020, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Amém.